Estão abertas as inscrições para as instituições públicas de educação superior interessadas em participar da avaliação pedagógica do Plano Nacional do Livro Didático de 2017. O prazo vai até 10 de junho. Serão selecionadas até sete instituições que vão coordenar a análise das obras de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências da natureza, inglês, espanhol e artes, todas voltadas ao ensino fundamental. As propostas devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico cogeam.gov.br. Outras informações em www.mec.gov.br.